Estão ansiosos para mais jogos de FPS? Então vou indicar para vocês nesse vídeo 7 jogos de FPS que vão ser lançados em 2025. Para vocês ficarem pesquisando aí sobre os seus lançamentos, até mesmo, são jogos de gêneros variados aqui, desde FPS tradicional, futurista, até mesmo contra dinossauros, ou até um pouquinho do estilo de desenho animado à la Mickey Mouse. É, os gêneros aqui são bem variados mesmo. Então bora conferir essa lista, mas antes não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição e se possível compartilhar. E também quem faz compra na Amazon aí, antes de entrar no aplicativo ou no site, pô, acessa aí pelo link de associado na descrição dos vídeos, tá? Isso aí vai ajudar o canal, para quem curte aí o trabalho e gostaria aí de ajudar o Nenzinho aqui, só entrar pelo link de associado, não vai alterar nada no preço da sua compra na Amazon, só que aí a Amazon vai dar uma comissão aqui para a gente, beleza? Então bora conferir então essas 7 indicações desse vídeo. Nós estamos ainda em 2024, então até a data de lançamento poderá haver alterações, tanto em datas, quanto também em plataformas que serão disponibilizados os games, beleza? Então bora para a lista. Começando essa lista já com o pé direito, né? Começando com o lançamento do Doom The Dark Ages, vai estar disponível para PS5, Xbox Series X e S e PC, não seja disponível para a nova geração. Esse é um jogo de FPS para um jogador, vai ser uma prequel dos títulos do Doom de 2016, o Doom Eternal, ou seja, ele vai acontecer uma história, né? Antes do Doom 2016. Você vai ser o lendário caçador de demônios que luta contra o inferno e um dos maiores lançamentos de FPS previsto para 2025. Para os amantes de FPS, isso daqui já é uma garantia que FPS bom deve ter em 2025, porque não deve decepcionar o Doom aqui pra gente. Se inscreva no canal. E no para o próximo da lista vai ser o Kinefloor 3, também disponível apenas para a nova geração PS5, Xbox X e S e PC. O Kinefloor 3 abre as portas para o gênero ação e terror desta lista. Você assume o papel de um especialista que une forças com até 5 colegas de equipe, ou seja, é multiplayer para quem gosta de chamar os amigos para umas brincadeiras saudáveis de caçar monstros. Vai ganhar uma grana, desbloquear habilidades e construir o seu arsenal. Nesta lista, esse vai ser o único jogo multiplayer que eu encontrei para compartilhar aqui com vocês. E aí, vocês curtem FPS também multiplayer? Ou vocês são mais amantes aí dos jogos single player? Desta lista, o que eu estou mais interessado em jogar é esse, o Judas. Disponível apenas também para a nova geração PS5, Xbox Series X e S e também o PC. É dos mesmos criadores de Bioshock e tendo muitas semelhanças, principalmente com Bioshock 3 ou Infinity, né? Que dos três foi o que eu tive a oportunidade de jogar. Embora eu tenha um 1 e o 2 aqui para jogar em algum momento da minha vida, mas eu só adio aí a minha jogatina do 1 e o 2. Então, um pouquinho da história é uma nave em desintegração, um plano de fuga desesperado. Essa é uma parte da sinopse que também me remete muito ao Bioshock 3. Além disto, o design artístico, as armas, os poderes, muito bebe das águas aí do Bioshock 3, que foi o maior sucesso da trindade aí do Bioshock também. Para quem já jogou o Bioshock 3, tem grandes chances de gostar, né? Pelo menos esse trailer aí me chamou bastante a atenção. E se você está curtindo o trailer e ainda não jogou o Bioshock 3 ou o Bioshock Infinite, como ele é chamado, pô, aproveita aí porque o jogo, por ele ser mais antigo também, ele vai estar com bons preços aí para compra também. Então esse aí, para mim, desta lista é o que eu mais quero jogar. People say I have this coming. And you know what? They're right. Então, olha, isso vai ser um jogo que, estranhamente, ele não vai sair para a nova geração, né? Ele ainda vai sair para a geração anterior, o Playstation 4, Xbox One e também o PC. Ele me dá muita nostalgia na hora que eu vejo as gameplays de Dino Crisis, né? Quem ainda está levantando a bandeirinha para Capcom, por favor, faça aí o remake do Dino Crisis, porque eu sou um desses, né? Pô, pode usar tudo que tem no Resident Evil e fazer um Dino Crisis. Porém, ao contrário do Dino Crisis, que possivelmente vai ser de terceira pessoa, esse daqui vai ser de primeira pessoa também. Falando um pouco da sinopse que eles divulgaram em Foros, sua aventura começa após um naufrágio no Oceano Pacífico, onde você acorda nas margens de uma ilha tropical. Como um dos poucos sobreviventes, você deve enfrentar encontros mortais com criaturas pré-históricas e também tem que ter aqueles caras chatinhos para encher o raio do saco também. Mas isso é bom para ter uma variedade de gameplay também, né? Você vai enfrentar os dinossauros e também vai enfrentar aí os humanos para você sentar bala neles. Descubra a verdade sombria escondida nessa paisagem enigmática enquanto luta pela sua sobrevivência, né? Vai ter possivelmente armadilhas, me lembro de uma vibe meio... Sabe um jogo tropical que eu joguei? Foi o Far Cry 3, né? Então, será que vai lembrar um pouquinho dessa vibe, só que agora colocaram dinossauros no meio? Então, esse daí é somente esperar mais informações e ele deve lançar, né? Aí para quem tem a geração atual e não tem a opção ainda de ter um PS5 ou um novo Xbox também. E para quem tem PC, aí é de boas. Agora, esse mouse é um jogo de FPS corajoso e que se inspira nos desenhos animados clássicos da década de 30, né? Ah lá, Mickey Mouse, né? Então, ele está confirmado atualmente apenas para o Steam, mas já falaram também que vai sair para todas as plataformas, incluindo o Switch, que é muito esquecido aí nas listas, né? Porque está bem menos jogos para ele. Mas vamos lá, falando um pouquinho aqui da sinopse, posso dizer simplesmente ousado e por isso me deu muita curiosidade em conhecer mais sobre esse jogo. Uma vibe mais descontraída de FPS e excêntrica na lista deste vídeo. Mas gostaria de saber de vocês. Sei que este é o mais singular. Acham que este vai vingar ou vai ser flop? Se pensarmos que Cuphead foi um grande sucesso, não podemos descartar que este poderá ter seu espaço principalmente pela ousadia em lançar um FPS a la Mickey, mas sem o mouse, mas tem o nome de mouse. E aí, vocês curtiram essa ousadia desse game? Eu acho que ele possa ser bem interessante, não pelo caso do design, né? O design é muito particular, vai ter jogadores que vão gostar, vai ter outros jogadores que não, mas eu gostei aí da ousadia e quem sabe a gameplay possa ser bem chamativa também. Agora é só aguardar mais informações sobre o mouse. Clockwork Revolution, ele vai estar disponível apenas para a nova geração de Xbox e, obviamente, PC. Ele vai ser um jogo de RPG steampunk de dobra de tempo em primeira pessoa. Depois de esbarrar em uma invenção incrível que te permite viajar para o passado, você descobre que a cidade que você chama de lá, a vibrante metrópole movida Vapor de Ávano, foi criada cuidadosamente através de alteração de eventos históricos. Isso aí é para bugar sua mente, né? Viagem no tempo, vocês estão ligados? É para bugar a gente, deixar a gente mais confuso do que curioso. E quando você viajar de volta aos momentos chaves, suas interações e escolhas terão um efeito borboleta nesse mundo profundo e narrativo e nos personagens de Ávano também. Então, vai se mexer com... Ah, já viu o filme Efeito Borboleta? Toda vez que você volta, caga tudo? Vai ser mais ou menos essa vibe aí, fazendo com que eles se transformem e reajam de maneira jamais vista. Porque toda vez que você volta no tempo, também pode mudar a personalidade de cada habitante. Então, um amigo, depois virou um inimigo, um crush, depois virou apenas um vendedor de imóveis para você e por aí vai. Então, essa aí é a premissa desse game que também, né? Como eu disse para vocês, essa lista está bem variada. E para fechar, temos aí um outro jogo que também vai ter um ambiente também bem diferente. Agora, mais desértico e apocalíptico. Esse é o Ezekiel. Eu não sei nem se pronuncia desse nome desse jeito mesmo, mas enfim. Ele vai estar disponível para novas gerações de Play e de Xbox e também disponível para PC. Ele vai ser um jogo de ação e aventura de primeira pessoa com uma história de múltiplas escolhas e com visual mais apocalíptico e no deserto. O enredo do jogo se passa em um mundo distópico de realidade alternativa, no qual uma humanidade dizimada luta para lidar com os efeitos de uma enorme catástrofe que destruiu a terra, transformando-o em um deserto arrasado. Então, o nosso assassino Ezekiel vai estar nesse mundo aí, que como vocês podem ver, temos até robôs, embora o mundo está todo acabado aí e apresentou aí nos inimigos, no trailer, uns robôs também. Então, fico curioso em saber o que mais de inimigos poderemos ter nesse game. Mas é isso galera, esse aí foi as 7 indicações de jogos somente de FPS que eu encontrei aqui interessantes para apresentar para vocês nessa lista. Comenta aí qual desses 7 vocês mais curtiram ou menos curtiram, né? Só para eu saber também quais são aí os gêneros que vocês mais curtem aqui. Mas é isso, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho